Rapazes amados, peraí, vou esperar vocês entrarem, para a gente começar com contar meu testemunho a vocês. Bom, meu povo, primeiramente boa tarde para vocês, né? Tudo começou quando a minha mãe tinha me abandonado, aí meu pai me criou com minha madrasta e eu sofri muito dentro da minha casa, muita perseguição, porque eu nasci com minha mãe e foi muito difícil para mim, sabe, não ter minha mãe do meu lado nos momentos difíceis da minha vida. Tinha dias das mães que eu não tinha minha mãe por perto para dizer, filho, eu estou aqui do teu lado, para o que der e vier. E ali, eu nunca tinha conhecido a minha mãe porque logo quando eu nasci minha mãe tinha me abandonado, mas não foi o motivo dela ter me abandonado que parou a minha vida, sabe? E eu comecei a crescer junto com meu pai sem conhecer a minha mãe. Eu não sabia quem era a minha mãe. Minha mãe morava em Júpessoa, eu tinha outros irmãos que eu não conhecia outros irmãos. Eu conhecia outros irmãos que eu botava na minha cabeça e ficava pensando quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? Porque ela tinha me abandonado, não tinha conhecido a minha mãe. E ali meu pai me criou com minha madracha, sabe? Sofri muito na mão do meu pai, muito. Onde meu pai me batia todos os dias, onde meu pai me castigava todos os dias, me botava de castigo o dia todo. Onde eu sofri, eu sofri abuso dentro de casa, dentro da minha própria casa, eu sofri abuso. E eu fui passando, crescendo, sem conhecer a minha mãe. Eu conheci minha mãe quando eu tinha 15 anos de idade. eu já estava sendo abusado, eu já estava sendo muito maltratado, muito perseguido dentro da minha própria casa. E eu buscava a Deus de toda forma, de toda forma possível. Eu tinha conhecido o Deus na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha conhecido o Deus que eu sirvo hoje. Eu tinha conhecido o meu Deus. Ele foi a minha força, ele foi a minha rocha, ele foi o meu caminho, sabe? E eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida. Porque eu não era pra estar vivo aqui, sabe? Enquanto nesse meu testemunho pra vocês. Porque foi muito difícil pra mim, porque eu não tinha uma cama pra dormir. E eu buscava o Senhor, eu ia pra igreja e eu ficava em desespero, gritava dentro da igreja. Eu ficava dentro da igreja, desesperado, dizendo, Deus chega aqui, Senhor muda a minha vida, Senhor transforma a minha vida porque eu sofro tanto, porque eu estou passando por essa luta, porque eu estou passando por isso, meu Deus. Eu era criança, eu não entendia toda a luta que eu passava, todo o sofrimento da minha vida que eu passava, eu não entendia. Eu falava com Deus todos os dias, eu chegava na igreja, botava, chorava, chorava, chorava em desespero, pedindo, Deus me socorre, me ajuda e ninguém entendia. Eu chegava na igreja, meu povo, e o povo achava que eu era criança infeliz, uma criança triste, uma criança sem vida, porque eu era criança sem vida. Meu pai me botou pra trabalhar com 10 anos de idade. Sabe o que é você trabalhar com 10 anos de idade? Isso não é desonra não, eu sei, mas ele me botou pra trabalhar com 10 anos de idade. E aí eu sofri muito, sabe, porque eu buscava a Deus na igreja, meu pai pai pegou, me botava de castigo, pegava caroço de feijão, botava no chão e ainda botava eu de joelho em cima de caroço de feijão, pegava cachaça, ainda botava em cima do meu joelho machucado. E eu ali servindo a Deus, orando de madrugada, buscando a Deus e pedindo a solução a Deus. Eu era criança e eu não entendia por que eu estava passando por aquilo ali. Quantas das vezes eu ia pra igreja e eu chegava da igreja, mas de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu estava sendo abusado dentro de casa sem ninguém entender, sem ninguém saber o porquê eu passava por aquilo ali. E eu ficava, eu tinha minha mãe, que se chama Maria do Livramento, que ela cuidou de mim, e eu chegava na casa dela, eu sentava assim, ficava de cabeça baixa, não queria nem olhar pra cara dela e não queria dizer a situação que eu estava passando na minha vida. E ali ela ficava olhando pra mim, e eu começava a chorar e eu não queria dizer o que eu estava passando na minha vida. Eu passava aquilo no silêncio, aquele sofrimento sozinho com Deus. Eu passava com Deus sozinho ali, aquela batalha era comigo e Deus, não tinha mais ninguém na minha vida. E ali eu fui passando e orando, buscando a Deus, e eu sem conhecer a minha mãe, eu conheci a minha mãe quando eu tinha, era na faixa etária de 15 anos, eu não conhecia meus irmãos. Depois de 15 anos que a minha mãe tinha me abandonado, minha mãe ela não me via frequentemente, ela foi me ver depois de anos. Depois de anos eu conheci minha mãe, porque eu só tinha a minha mãe como a minha, a minha madrasta que eu conheci, que é Marina Alva, e o meu pai que cuidou de mim. E ali eu fui passando, sofrendo, sofrendo humilhação, porque meu pai me batia todo dia, meu pai me botava de castigo todo dia, meu pai me acordava de 4 horas da manhã pra trabalhar com ele, de lavar carro, e ali eu não tive oportunidade de Deus fazer a minha vida. Eu não tive oportunidade de ser bem educado, eu não tive oportunidade de estudar bem, eu não tive oportunidade de ter uma educação. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você está sorrindo, na frente das pessoas você está sorrindo, você está ali na frente, ali é do povo, você está alegre, mas dentro de você, você está quebrantado, você está quebrado, só Deus e você sabe o que você está passando dentro da sua casa, só Deus está, Ele sabe o que você está passando da sua vida. Muitas das vezes você acha que o inimigo, ele está fora da sua casa, mas não, ele está dentro da sua casa. Começa dentro de casa o inimigo a trabalhar pra querer destruir a tua vida, a minha vida. E ali eu gritava dentro da igreja, Senhor, me ajuda, Deus, me socorre, me tira dessa situação, porque eu já não aguentava mais, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais o sofrimento na minha vida. E quanto tempo eu fui abusado, vou dizer a vocês o quanto tempo eu fui abusado. Eu fui abusado quando eu tinha... Comecei aos 10 anos de idade, até os 15 ou 16 anos, quando eu conheci a minha mãe. Quando eu conheci a minha mãe, eu achava que minha vida ia mudar. Ah, eu achava que minha vida ia mudar, sabe por quê? Porque eu botava na mente, Deus, um dia quando eu achar a minha mãe, eu sei que ela vai me tirar dessa situação. Um dia quando eu achar a minha mãe, eu sei que ela vai me tirar desse desespero da minha vida. Quando eu achar a minha mãe, eu sei que ela vai me salvar dessa situação. Mas quem disse que acabou? Eu já não podia mais entrar dentro da minha casa. Eu buscando a Deus, eu já não podia entrar dentro da minha casa. Porque eu já estava sendo ameaçado de morte, eu de menor. Já estava dormindo no meio da rua, de menor. Quantas das vezes eu já dormi no banco da igreja. A pastora Livramento que me ajudou, a minha pastora que ela sempre me apoiou, ela esteve do meu lado e disse, dorme aqui. Ela não podia me acolher porque eu era de menor. Ela não podia cuidar de mim porque eu era de menor. Mas ali eu estava, aleluia, glória a Deus, sem nada. No pó, sujo, imundo, sem roupa. Porque antes eu não tinha roupa, eu não tinha nada. E hoje eu reconheço que Deus é na minha vida porque Ele me transformou. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Que aquilo que os outros fazem com criança amastada, ele vai se lembrar amanhã. Pode ter certeza. Se você está humilhando uma criança, se você está pisando, se você está dizendo uma palavra desconfortável, se você está machucando aquela criança, ele vai se lembrar. Futuramente ele vai se lembrar tudo que você fez com ele, porque eu me lembro de tudo. E a pessoa que me abusou, eu já perdoei, sabe? Eu perdoei porque o amor é mais importante. O amor está acima de todas as coisas. O amor, porque o que temos que ter é amor. Pedir a Deus, Jesus, me dá o dom do amor na minha vida. Me dá o dom da paciência. Me dá o dom, Senhor, de amar o meu irmão. Perdoar ele pelas falhas, pelos erros. Porque eu aprendi a perdoar. Dói? Dói, irmão. Porque ontem eu passei a noite toda chorando. Lembrando do meu passado. Eu passei a noite toda chorando. Essa noite que você está vendo essa live agora. Eu passei a noite chorando, pensando como é que eu ia falar esse testemunho pra vocês. Como é que eu ia ter cabeça pra falar esse testemunho da minha vida pra vocês. E ali eu conheci a minha mãe, no centro da cidade. O que aconteceu? Eu achava que ela ia me salvar. Eu achava que ela ia me acolher. Minha mãe tinha um marido dela que me odiava. Sabe por quê? Porque eu não era filho dele. O marido dela me odiava porque eu não era filho dele. Gostava dos filhos dele que ele tinha, mas não gostava de mim só porque eu não era filho dele. E ali ela começou a me expulsar. Imagina, irmão. A sua mãe, ela teria abandonado logo quando você nasceu. E você reconhecer a sua mãe com 15 anos, com 16 anos. Não importa os anos que você vai reconhecer. Você nunca viu a sua mãe. E quando você reconhecer a sua mãe verdadeiramente, ela pegar e expulsar você de dentro de casa. Foi o que aconteceu comigo. A minha mãe pegou e me expulsou de dentro de casa, sabe? E ali eu fiquei revoltado da minha vida. Não queria mais saber de Deus. Era tanto sofrimento em cima de mim. Todo mundo em cima de mim. Era muita humilhação. Eu dormia nas praças daqui da minha cidade, que se chama Paraíba. Eu dormia nas praças muitas das vezes. E eu procurava estar em roda de drogas porque eu queria ser amado de alguma forma. Eu queria ser chamado a atenção de alguma forma. Eu disse, eu precisava de uma solução da minha vida, mas eu não achava a solução da minha vida. Eu procurava, procurava e eu não achava. E eu quero dizer uma coisa pra vocês, porque o único amigo que teve do meu lado foi ele, Jesus de Nazaré. Ele nunca me deixou sozinho. Ele nunca me desamparou. Mesmo que muitos viram as costas pra mim. Porque muitos viraram família, principalmente. Aí eu comecei a me prostituir. Eu comecei a me prostituir. Eu confesso a vocês que eu não sei a quantidade de homem que eu já me deitei. Eu confesso a vocês que eu não sei. Eu comecei a me drogar, comecei a fumar maconha, comecei a usar pó, comecei a usar roupinó, comecei a usar tudo que o diabo queria pra minha vida, pra querer me destruir. Chegou um tempo que a minha mãe teve que ir embora de casa, levou meus irmãos e eu fiquei sozinho. E eu fiquei com uma caixa de roupa no meio da rua. Sabe o que é você ficar com uma caixa de roupa no meio da rua sem saber pra onde ir? E ali eu conheci um homossexual que me ajudou. Mas tinha uma condição de eu ficar morando na casa dele. A condição era que eu tivesse que deitar com os homens que ele arrumava pra mim. A condição era que você vai morar comigo, mas você vai ter que se deitar com os homens que eu vou arranjar pra você. Porque ele gostava de ver os homens ficando comigo. E ali eu fiquei passando naquela luta, na luta, na luta, na luta e eu procurava a solução, procurava a solução. E eu dizendo, meu Deus, eu não aguento mais em tempo de querer me matar. Eu quero dizer uma coisa pra você. Deus, pra tudo tem um tempo do seu, na minha vida e na tua vida. E ali eu conheci esse homossexual. Aonde eu passei seis anos dentro da casa dele. Comecei a me prostituir, comecei a me drogar muito. Comecei a deixar a minha vida desandar. Eu desandei. Comecei a me prostituir. Ajudei a minha mãe, que me expulsou de casa, sim, com a prostituição. Isso eu não tenho vergonha não, irmão. Muitas das vezes eu tive que me prostituir e vender meu corpo, sim, pra ter que ajudar a minha mãe dentro de casa. Porque muitas das vezes minha mãe não tinha um gás, não faltava pra pagar a lua e alguma coisa. Eu queria ajudar de alguma forma, porque eu nunca guardei mágoa de ninguém. Muito menos daqueles que me fizeram mal. Porque Deus ensina a perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão... Deixa eu botar o... Tiago, vem aqui, por favor. Só um segundo aí, gente. Vou falar mais uma testemunha pra vocês. Cadê a pessoa que me vendiu? É muito difícil eu falar esse testemunho pra vocês. Eu não vou mentir, dizer que é fácil. Não é fácil a gente contar da nossa vida o que a gente já passou no passado. Mas eu quero dizer que Deus me deu a vitória garantida. E muita gente me julga até hoje, me empedreja até hoje. Ficam falando de mim até hoje, me julgando. Sabe por quê? Aleluia, glória a Deus. Porque eu disse a Deus, eu fumava. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Você que é fumante, a sua família, eu quero que Deus liberta. Porque eu fumava. Eu fumava duas carteiras de cigarro por dia. Meu vício já era tão grande de fumar cigarro que eu pegava... Já comprava caixa de cigarro pra comprar. Eu comprava caixa de cigarro pra comprar. E era cigarro todo dia que eu fumava um atrás do outro, um atrás do outro. E bebia todo final de semana. Quase a semana toda eu bebia. Por permissão de Deus. E ali, irmão, eu procurava solução. Conheci muita gente que me tirou de onde eu tirei pra chegar onde eu cheguei aqui. Não foi fácil, não. Ainda não tá sendo fácil. Porque eu tenho que lutar pra estar no prumo de Deus certo. No que Ele quer pra minha vida. Pra mim não dar mau exemplo pra os outros, dos outros não falarem mal de mim. E meu pai, Ele me perseguiu muito. Ele me batia tanto. Ele pegava, me botava de joelho em cima de caroço de feijão. Ainda botava cachaça por cima do meu joelho machucado. De horas que eu tinha passado de joelho em cima de caroço de feijão. Porque Ele não gostava de mim na presença do Senhor. E Ele via que eu buscava a Deus e eu orava. Aleluia, glória a Deus. Ele botou cachaça em cima do meu joelho. E disse, você não quer ser crente? Então você vai ser crente agora. Você não quer ser servo de Deus? Então você vai ser servo de Deus agora. Me botou em cima de caroço de feijão. Eu me lembro até hoje. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tive muitos amigos, sabe? Que achavam que era meu amigo. Mas eu fiquei enfermo em cima de uma cama. Eu fiquei doente. Eu fiquei na beira da morte. Eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho. Só eu e Deus. Eu procurei cada amizade que eu tinha. Que eu fumava maconha. Que eu cheirava pó. Eu procurava as amizades que eu tinha. Que eu era pra balada. Que todos os gays eu procurei amizade. Eu não tinha amizade. E cadê as amizades que eu não tinha? Eu procurei, mas eu não tinha. E aí eu reconheci que verdadeiramente Eu só tinha Deus na minha vida. Eu reconheci que eu só tinha Deus na minha vida. Eu fiquei muito doente. Muito. Em cima de uma cama. Minha garganta estourou. Toda. Eu emagreci muito porque eu já não comia. Alta febre. E eu disse, senhor. Eu acho que é meu fim. E ninguém. E ninguém chegou perto de mim pra dizer que tá precisando de alguma coisa. Cadê as pessoas que diziam que era meu irmão? Cadê as pessoas que diziam? Aleluia. Que era meu amigo. E eu reconheci. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Eu disse, meu Deus. Eu só tenho ti como meu amigo. E reconheço. E eu resolvi entregar minha vida pra Deus de novo. Voltei pros caminhos de Deus. E Deus, ele é tão fiel. Ele é tão fiel que ele tirou as pessoas, todas as pessoas que eu tinha amizade de droga. Dos homossexualismo. Entendeu? Eu não tenho nada contra, irmão. A religião. Eu não tenho nada contra quem é homossexual. Cada um segue o caminho que quer. Eu chamo isso de mudança de vida. Mudança de vida é o que eu procurei pra minha vida a partir daqui pra frente. Não importa quem falar de mim. Podem falar o que quiser. Mas Deus tá acima de todas as coisas na minha vida. Porque ele esteve do meu lado pra me ajudar. Não foi fácil. Não tá sendo fácil. Porque todos os dias eu luto. Luto, luto. Oro de madrugada pela sua vida. Pela vida daqueles que estão no hospital enfermo. Aqueles que estão dentro do presídio. Eu oro pelaqueles que estão dirigindo no meio da estrada. Eu oro pelaqueles que estão procurando. Aleluia. Sem Jesus na vida. Que estão nas drogas. Aqueles que tem vício. Eu oro por todo mundo. Casamento destruído. Eu quero agradecer. A Benedito também da vózinha. Que também me ajudou bastante nessa fase. A última fase da minha vida. Que eu quase entrei em depressão. Benedito também de Brasília. Que logo estarei aí. Se tá à vontade de Deus. Eu quero dizer, irmão. Que muitos podem até dizer pra você. Que não tem mais jeito. Que não tem mais solução. Mas eu quero dizer pra você. Profetize. Aonde você estiver. Profetize a situação que você tá dentro da sua casa. O eboliz que tá. Eu sei que muita gente não acredita, irmão. Em mim. Na minha mudança. Muito ri de mim. Muitos me zombam. Muitos ainda me perseguem. Aqueles que eu deixei a amizade pra lá. Aleluia. Glória a Deus. Ainda me persegue até hoje. Quer saber onde eu moro. Quer saber o que eu tô fazendo. Quer saber o que eu tô vestindo. Quer saber o que eu tô comendo. A mesma coisa na sua vida. As pessoas só querem saber da sua vida. As pessoas só querem saber o que você está fazendo. Mas ninguém quer te ajudar. Porque é só Deus e você. Na guerra. E a pessoa que abusou de mim. Eu já perdoei, sabe? Aquele que tentou me matar dentro da minha própria casa. Que meu pai botou dentro da minha casa pra morar. Tentou me matar várias vezes. E eu perdoei também, irmão. Eu não tinha conhecido meus irmãos. Da parte da minha mãe. Eu comecei a ser expulso dentro de casa. Minha mãe começou a me botar pra fora. Me botar pra fora. Eu já não podia mais voltar a morar com meu pai. Minha mãe era separada do meu pai. Eu não nasci com minha mãe não. Eu conheci minha mãe depois. Mas eu não podia mais voltar pra dentro de casa. Por quê? Porque lá eu estava sendo abusado. Lá eu estava sendo humilhado. Lá eu estava sendo perseguido. Lá eu não podia servir a Deus. Porque a regra era essa. A regra era essa. Você não podia seguir a Deus dentro de casa. Tinha que ser uma pessoa igual pecador. Porque até hoje meu pai fuma. Até hoje meu pai bebe. E eu creio que meu Deus vai libertar ele desse vício. E eu perdoei. Eu perdoo meu pai. Por tudo que ele fez na minha vida. Deus ensina a perdoar. Deus ensina a amar. E oito meses atrás antes de voltar pra presença de Deus. Que eu fumava cigarro. Por dia. Duas carteiras. Já comprava caixa de maço. E eu botei uma decisão na minha vida. Deus a partir de hoje. Eu não vou mais botar um cigarro na minha boca. A partir de hoje. Eu não vou mais beber nenhum álcool. A partir de hoje. Eu vou fazer mudança na minha vida. Queiram acreditar ou não. Mas eu vou fazer mudança na minha vida. Deixe quem quiser falar. Que eu não mudei. Que eu não saí do homossexualismo. Desde o tempo que eu entreguei minha vida pra Deus. Ninguém encostou mais no meu corpo. Porque meu corpo é morada. Do Espírito Santo do Senhor. A minha casa. Que é o meu corpo. É santificado pelo nome de Deus. Eu não vou permitir que Satanás. Ele venha pegar a minha coroa. E venha querer destruir a minha vida. E eu estou aqui pra dizer pra você que tem solução. Aonde você está. Muitos podem dizer que não tem mais jeito. Mas pra Deus tem jeito sim. Porque o impossível meu Deus faz. Muitas das vezes você procura. Aleluia. Um socorro. Desabafar com alguém. O que você está passando da sua vida. Eu quero dizer uma coisa pra você. Fique no silêncio com Deus. Entrega na mão dele que ele sabe o que faz. E no tempo certo ele vai fazer. Vai te honrar. Tudo depende do tempo do Senhor. Há tempo de plantar. Há tempo de colher. Aleluia. Há tempo pra tudo. Há tempo de chorar. Há tempo de sorrir. E eu aprendi. Esperar no tempo de Deus na minha vida. Eu aprendi a esperar no tempo de Deus. E eu não entendia antes porque eu sofria. Eu não entendia antes porque eu era humilhado. Eu não entendia antes porque eu comia na casa dos outros. Porque eu não tinha comida pra comer dentro da minha casa. Eu não podia estudar. Meu pai não me deixava estudar não, irmão. Porque eu acordava de quatro horas da manhã pra trabalhar, pra ajudar dentro de casa. E ele me liberava de doze horas da tarde. Mas Deus, ele é Deus do tempo. E o tempo não tem melhor resposta. Na mim e na sua vida. Então se você está passando por uma tribulação dentro da sua casa. Profetize. Comece a profetizar. Porque muitas das vezes a gente tem murmurado. Muitas das vezes a gente... Deus, por que o Senhor não está vendo essa situação? Deus, por que o Senhor não está fazendo? Deus, eu não estou vendo nada acontecer. Muitos devem dizer... Cadê o Deus que tu serve? Isso é o Deus que tu está servindo? Isso é o Deus que tu serve? Que tu ama? Cadê que ele não faz nada por você? Mas eu quero dizer pra você que você não deve se desanimar, não. Você tem que acreditar que ele faz o impossível na tua vida. Como ele fez na minha vida. Hoje eu posso dizer que Deus, ele me deu a vitória. Mas foi fácil, irmão? Não. Eu dormi na rua porque minha mãe me expulsou de dentro de casa. Sabe o que aconteceu comigo? Desceu uma quadrilha de bandido num carro preto. E botaram a arma do lado de fora deles assim. Aí perguntaram, o que é que você está fazendo aí? E eu disse, não estou aqui porque eu fui expulso de casa. Satanás poderia ter tirado minha vida naquele momento. Não poderia, não? Mas Deus, quando ele tem propósito na vida do ser humano. Não há Satanás que possa impedir o projeto de Deus na tua vida, na minha vida. E Deus, ele sempre esteve do meu lado. Porque eu me lembro da passagem de Jó, irmão. Satanás, ele não pode tirar a vida de Jó, não. Ele pode tocar, olha, na carne. Ele pode tocar nos teus bens materiais. Ele pode tocar na tua família. Ele pode tocar dentro da tua casa. Pode faltar alimento. Pode faltar tudo. Mas a tua vida está guardada no sangue dele. Enquanto ele te der o respirar. Enquanto ele te der o ar da graça. Enquanto Deus disser. Ei, na vida dessa você não toca. Na vida desse você não toca. Satanás não pode tirar a sua vida. Não pode tocar em você. Se não for por permissão dele, não. Primeiro tem que ser por ele. E pra tudo há um tempo de fazer. Na nossa vida a vitória. Pra tudo há um tempo, irmão. Pra tudo há um tempo. E eu aprendi a esperar no tempo de Deus. E eu já morei muito na casa das pessoas. E as pessoas me humilhavam. Me botavam pra lavar prato. Me botavam pra cozinhar. Me botavam pra fazer um monte de coisas que... Eu era de menor. E eu não podia fazer, né? Eu não tinha casa pra morar. Mas Deus, Ele nunca me abandonou. Ele esteve do meu lado. Cuidando de mim. Me desamparado. Mesmo num momento difícil da minha vida. Eu quero dizer pra vocês. Que hoje eu glorifico ao meu Deus. Porque eu tô orando de madrugada. A resposta é orar. A resposta é buscar. Ora de madrugada. Que Deus te dá a resposta. Muitos zombaram da minha cara. Muitos riram de mim. Porque pensavam que eu tava orando. Pra Deus me dar esse celular. Não, irmão. Eu tava orando. Pelaqueles que precisam. Aqueles que não tem... Aleluia. Lugar pra dormir. Aqueles que não... Que passaram o dia sem comer. Enquanto você está vendo essa live agora. Milhares, milhares de gente tão morrendo. Morrendo toda hora. Todo momento. Todo segundo. O inimigo, ele tá planejando levar almas pro inferno a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. E o que devemos fazer é estar no prumo de Deus. Buscar a Deus em cima de todas as coisas. Porque o caminho dele é a única solução da nossa vida. Eu quero deixar uma palavra pra você aqui. Aleluia. Na Bíblia. Louvado seja o nome de Deus. Irmão. Uma palavra muito conhecida. E eu creio que Deus vai falar com você. Grandemente. Escuta o que Deus vai falar contigo através dessa palavra aqui. Para que Deus venha te fortificar. que diz assim, salmo 91, que é muito conhecido, irmão. Que diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estarás seguro. Em sua verdade é escudo. E bloqueio. Não temerás espanto noturno. Nem senta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão. Nem mortalidade que assole ao meio-dia. Deus já está dizendo tudo. Mil cairão a teu lado. E dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Mil pode estar se levantando do lado direito. Dez mil a tua direita para querer te derrubar. Para querer destruir teu casamento. Para querer entrar dentro da tua vida. Começa a consertar. Aleluia as coisas dentro da tua casa. Muitas das vezes irmão. Você está dentro da sua casa. Você está ocupado mais da televisão. Você está ocupado mais com outras coisas. Mas muitas das vezes você não está ocupado. Na presença de Deus na tua vida. Muitos querem. Vem a mim. E a Deus nada. Deus ele não dá. Aleluia a resposta a mim. A você se a gente não buscar a ele. Aí teve uma pessoa que me perguntou. Por que Deus está fazendo muita gente sofrer. Passar fome no mundo. Por que Deus está fazendo guerra. Irmão quer dizer uma coisa para você. Essas pessoas que estão passando por essa estimulação. É porque não estão buscando a Deus. Porque quem busca a Deus tem resposta. Quem busca a Deus ele protege. Quem busca a Deus ele não deixa nada faltar. Aleluia. Porque muitas das vezes você quer no seu tempo. Mas não é no tempo de Deus. Você tem que aprender a esperar no tempo de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você quer uma coisa. Deus realiza em tal tempo na minha vida. Mas Deus diz. Não é no tempo que você quer não meu filho. É no tempo que eu quero. Eu que determino a vitória na tua mão. Muitas das vezes a vitória está na mão dele. Para te entregar. Mas você se aperreia. Mas você se escabela. Você aborrece. E não quer o tempo do Senhor esperar. Ele agir na tua vida. E diz assim. Aqui no versículo 91, 7. Que diz assim. Mil cairão a teu lado. E dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Você não será atingido. Mesmo se o inimigo queira te levantar. Para querer te afrontar. Para querer zombar da sua cara. Para querer fofocar da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Que amigo é só Jesus de Nazaré. Aquele que não te abandona. Aquele que nunca te deixa só. Aquele que nunca vai deixar você. Aleluia. Sozinho. Você vai reconhecer quem é seu amigo de verdade. Sabe como irmão? Quando você estiver em cima de uma cama. Quando você estiver na beira da morte. E você vai olhar para um lado. Vai olhar para o outro. E você vai dizer. Meu Deus. Cadê meus amigos? Cadê a família? E verdadeiramente você vai ter que dizer. Que foi Deus. Que fez na tua vida. Só vai ter batalha. Que você vai estar no deserto. E você vai dizer. Deus chega aqui. E faz. Ele vai mudar a situação do teu quadro. Eu sei que tem muita gente que me pede. De oração para casal. Que o esposo saia de dentro de casa. Que está com outra mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que Deus. Ele muda o quadro da situação. Eu creio no Deus que não separa. Deus. Ele não separa. Aleluia. Um casal para fazer outro não. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Na minha vida. Na tua vida. Louvado seja o nome de Deus. Peraí meu povo. Que eu volto daqui a pouco. Peraí. Peraí. Bota aqui. Braço forte me ajude. Braço forte me ajude. Só você tem o poder. Só Deus tem o poder de te tirar. Da situação que você está. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar um. Eu quero falar para vocês também. Responder aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Cláudio. Que está aqui também. Na transmissão ao vivo. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Quer dizer uma coisa para vocês, amado. Que na palavra de Deus. Diz também em 91 Salmos 9. Que diz assim. Porque tu, ó Senhor. És o meu refúgio. Ele é o teu refúgio. Amado. Ele é o teu amparo. Ele é o teu Deus que está com você a todo momento. Quando muitos disserem para você que não tem mais jeito. Deus diz. Eis-me aqui. Não se angustie. Não fique desamparada. Não fique triste. Oh. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele habita, irmão. No meio do sofrimento. Eu creio, Deus. Em Salmo 91, 10. Que diz assim. Nenhum mal te sucederá. Nem pra praga alguma chegará a tua tenda. O que é a tua tenda, irmão? É a minha vida. É a tua vida. A tenda somos nós. Nenhum mal chegará a tua tenda. Nenhum mal chegará sobre a sua vida. Nenhum mal. Porque Deus ele está como um escudo agora nesse momento. E eu quero orar com você. Nessa hora. Pela sua vida. Pela minha vida. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu te oro Senhor. Te agradecendo pela minha vida. Eu sei que eu não sou nada Pai. Eu sou pó, sou cinza. Tenho muito o que aprender ainda. Eu te agradeço meu Pai. Pelo respirar. Pelo levantar. Eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor vai chegando com providência na vida dela. Eu não conheço a vida de ninguém. Mas o Senhor conhece o seu som da coração. Esquebrantado nesse momento. E eu creio Deus. Que o Senhor é o Deus do impossível de fazer. Vai abrindo porta de emprego Senhor. Eu sei que está muito difícil. Mas a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. E quando o Senhor assina a caneta da vitória. Aleluia. Não tem borracha do capeta que apague. Oh Deus. Visita famílias Senhor. Angustiadas nesse momento. Pessoas. Aleluia. Que precisam Senhor. Do teu espírito. Da tua paz. De uma solução Deus. Que o Senhor nunca deixe faltar na mesa daqueles que precisam. Oh Senhor. Devolva alegria. A essa tristeza que vem sondando o coração do povo. Vai fazendo o seu teu querer na vida do teu povo. Deus. Tu és o último da casa de Saul. Você não é mais o que ninguém dá valor. Você não é mais o que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai estar do lado do rei. Você vai comer na mesa do rei. E muitos vão ter que te olhar. Vão ter que te aturar. Vão ter que dizer. Meu Deus. Como é que foi que ele saiu dessa situação? Como é que foi que ela saiu dessa situação? E você verdadeiramente irmão vai ter que dizer. Foi Deus que fez. Muitas das vezes a situação está tão precária na nossa vida. Que quando Deus for nos abençoar. Quando ele vai dar a vitória minha a você. E o povo vai ter que dizer. Meu Deus. Como é que foi que isso aconteceu? E eles que te perseguiram. Aqueles que te humilharam. Aqueles que falaram mal de você. No meio de rodinha. Aleluia. Glória a Deus. Eles vão ter que dizer. Que verdadeiramente foi Deus que fez na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel irmão. Mesmo que muitas das vezes você erre. Muitas das vezes que você peca contra ele. Muitas das vezes que você esquece que Deus existe. Que você está muitas das vezes embalado. Ele está te protegendo. Mesmo que vocês erram. Ele está lá. Dizendo. Eu estou aqui. Ele está falho. Ela está errando. Ele está errando. Ele está pecando contra mim. Mesmo que ele não queira nada comigo. Mas eu estou aqui para proteger a vida dele e a vida dela. Muitas das vezes as pessoas viram as costas para Jesus. Mas ele está lá. Protegendo. Guardando. Dizendo. Satanás. Você não toca porque essa vida é minha. Satanás. Você não mexe porque essa vida é minha. Então entrega a tua vida para Jesus. Renova as tuas forças. Renova a tua aliança. Renova o que Deus quer na tua vida. Amém amado. E eu estarei de madrugada de uma hora sim orando por você. Pela minha vida também. Que eu preciso irmão de oração. Eu preciso muito. O rei manda eu te chamar. O rei manda eu te chamar nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aconteceu o que com minha família? Vocês devem estar se perguntando. O que aconteceu com aquela família que tanto lhe humilhou? Aquela família que lhe pisou? Aquela pessoa que lhe abusou? Aquelas pessoas que tanto lhe humilhou? Eu quero dizer uma coisa para vocês irmão. Que hoje eu volto para o lugar onde eu sofri muito. E eu vi que a família se destruiu. Foi permissão de Deus que Satanás destruísse a vida deles. Eles tinham destruído a minha vida. Mas também Satanás destruiu a vida deles. Hoje ninguém mais estão junto. Meu pai foi para um lado. Minha madraça foi para o outro lado. Meus irmãos foram para o outro lado. E outro irmão foi para o outro lado. E não ficou ninguém na terra de Lodebar. Ninguém. Muitas das vezes você está na terra de Lodebar. Na terra do sofrimento. Na terra do esquecimento. Você está sofrendo. Mas Deus vai te tirar da terra de Lodebar. Vai te botar no castelo. Num lugar de honra. Vai te tirar do tapete. Da humilhação. E vai te botar no palco de vitória. E aqueles que te humilharam. Aqueles que te pisaram. Vão ter que ficar na plateia. Te aplaudindo. E dizendo que Deus fez. Eu humilhei tanto essa pessoa. Achando que eu ia destruir a vida dela. Eu pisei tanto a vida dessa pessoa. Achando que eu ia destruir a vida dela. Mas ela está de pé. O que Deus fez na vida dela. Deus que vai fazer irmão. Na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas das vezes você não tem. Aleluia. Ficar na frente de alguém. Você. Aleluia. Está sorrindo. Contente. E ninguém sabe a situação que você está passando dentro da sua casa. Só você e Deus. Você tem que contar irmão. O seu problema para Deus. Os teus segredos para Deus. Os teus projetos para Deus. Tudo que você for fazer na tua vida. Você tem que contar a Deus. Porque quando você conta a alguém. Que você acha que é seu amigo. E aquela pessoa já fica com acerto. A pia. Vai conseguir demais. Será que vai conseguir? Vai não. Vai conseguir não. A pessoa fica com a mente. Já profetizando a tua derrota. Conta para Deus qual é a tua dor. Conta para Deus qual é o problema da tua vida. O problema do teu casamento.